Muitos de vocês na barriga da mãe de vocês, porque quando eu estava lá fora, Lula, muitos me mostraram fotos pequenininhos dentro da barriga, né? Então é importante a gente contar a história, porque ela não começou hoje, ela não começa hoje. E particularmente a minha história com contagem começou quando eu disputei a eleição em 1995, que o Lula esteve aqui comigo, naquela época eu não ganhei as eleições, eu tive 40 mil votos, mas estava eu, estava o Vigílio Guimarães, andando pela São César de Oliveira, divulgando uma candidatura alternativa. Mas eu não quero contar essa história não, mas apenas para dizer que de lá para cá a gente tem tido muita vitória, muitas vitórias não só eleitorais, mas vitórias que trazem alegria para as pessoas. Então quando eu cheguei aqui, um dos primeiros lugares que eu fui, foi na região de Nova Contagem. E lá, Lula, moram mais de 70 mil pessoas. E eu observei uma cena que era o seguinte, as crianças indo para a escola com um saquinho de plástico no pé. Falei, mas o que que é isso? Aí eu perguntei para as mães, por que que as crianças usavam um saquinho de plástico no pé? Ela falou assim, Marília, é porque aqui não tem rede de esgoto. Então o meu filho, para chegar na escola e não ser humilhado, seja para não estar sujo com esgoto, com a poeira ou com o barro, eu coloco o saquinho no pé e aí ele chega com o pé limpo dentro da escola. Assim como também muitas mulheres no ônibus, ia no ônibus para trabalhar, colocava o saquinho para chegar no trabalho com salto ou com tênis ou com a chinela e o pé limpo. Então lá não tinha nenhuma rua asfaltada, lá não tinha rede de esgoto. E nós, Lula, juntos, nós fizemos lá saneamento básico, nós fizemos drenagem e pavimentamos 250 ruas na região de Nova Contagem. 250. Não foi só lá não, lá também. Mas lá é uma cena muito, muito importante. Como também, como também, Contagem é uma cidade que é 15 minutos de Belo Horizonte. Prefeito Patruz sabe disso, Prefeito Pimentel sabe disso. Nós lutamos juntos, porque a gente quer muita coisa boa na capital. Mas as cidades da região metropolitana também querem ter as coisas boas aqui. A gente não quer deslocar todo, tudo, todo o tempo para Belo Horizonte. A gente quer universidade pública aqui. A gente quer cultura aqui. A gente quer lazer aqui. A gente quer saúde aqui. E aqui em Contagem, as crianças não nasciam aqui. As crianças nasciam em Belo Horizonte. Porque a única maternidade que tinha aqui em Contagem, que era pequena, quando eu cheguei aqui, tinha escorpião dentro da maternidade. Tinha que ter um exército para caçar os escorpião, para não morder nas nossas crianças, não picar. E nós, Lula, construímos aqui um centro materno infantil. De primeiro mundo. De primeiro mundo. Como nós também trouxemos para cá, e naquela época, tanto o Reginaldo como o Virgílio, me ajudaram muito. Porque o Lula saiu construindo universidade e Cefete para tudo quanto lá. E Fete. E a nossa juventude, ela estudava aonde? Ela ia para o Cefete em Belo Horizonte. Eu falei, Lula, eu quero um Cefete em Contagem. E veio para cá um Cefete. Está lá na região do Cabral, Nacional e Ressaca. Então a gente também fez política para a juventude. E hoje, você fez muito em Fete. Aqui em Contagem foi um Cefete mesmo. E hoje tem custos de nível superior aqui em Contagem, graças ao Cefete. Então eu quero, Lula, dizer para você que nós também, Contagem é uma cidade de muitas bacias hidrográficas. Nós temos aqui a bacia da Pampulha, nós temos aqui o Arrudas, nós temos aqui a Vagem das Flores, que aliás está sendo ameaçada pelo Rodoanel. Nós lutamos não contra o Rodoanel, dizer inclusive para a imprensa, nós queremos modificar o traçado do Rodoanel. Porque esse traçado que estão colocando, ele acaba com a bacia de Vagem das Flores e nós podemos aqui ter uma tragédia que é ficar sem água. Então atenção aí ao governo dos estados. A nossa luta é para ter um Rodoanel, mas não com um traçado que rasga a cidade e particularmente impactando a bacia de Vagem das Flores. Mas olha, Lula, aqui então muitos córregos, muitas avenidas sanitárias, aliás muitos córregos cheios de esgoto e foi no seu governo que nós também fizemos junto 16 obras de saneamento básico, tirando o esgoto dos córregos, acabando com muitas enchentes e mais do que isso, nós fizemos 4 mil moradias para tirar a população da beira dos córregos e garantir moradia digna para o nosso povo, Cleodice. Se eu for ficar aqui e falar tudo, só eu vou falar e vocês vieram aqui para ouvir o nosso, o nosso presidente Lula. Mas olha, eu apenas, Lula, nessas palavras, ontem eu fui no ato do Lula e eu reparei bem ele dizendo que ele quer ser voz, mas ele é voz do nosso povo, ele é voz do nosso povo. Aqui, falando tudo isso, eu fui voz do nosso povo para te agradecer, para te agradecer porque aqui em Contagem nós tiramos muita gente da miséria. Aqui em Contagem, quando você colocou o pobre no orçamento, nós também colocamos o mais pobre no orçamento. Aqui em Contagem, quando nós fizemos obras de infraestrutura, nós promovemos o desenvolvimento econômico e social do nosso município, porque a Contagem ainda continua sendo uma das cidades mais industrializadas do país e também com uma economia diversificada, como o comércio e a logística. E está aqui o Mário Valadares, que é um grande empresário, parceiro do nosso município, gerador de muitos empregos, que eu agradeço sempre a sua parceria. E por fim, eu queria falar com a Janja, falar assim, Janja, muita gente fala, Lula, eu te amo. Eu também falo. Lula, eu te amo. Sabe por quê, Janja? Porque a gente não só reconhece o que ele faz, a gente admira a pessoa que ele é. Uma pessoa próxima, presente, afetiva, que ri e chora, mas que não perde a força. E foi por isso, Lula, que eu fiz pão de queijo para você. Foi por isso que eu fiz bolo de fubá para você. Porque, Lula, eu também te amo, Lula. Obrigada. Que lindo. Olha, que maravilha. Olha, essa cidade é uma cidade de muitos trabalhadores, não é? Não é à toa que o Partido dos Trabalhadores aqui se faz representar de uma forma tão forte. Então, eu queria chamar a presidente da Federação dos Metroviários do Brasil, uma trabalhadora como nós, para falar em nome de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Alda Lúcia, por favor. Alda! Pessoal, meu nome é Alda, como foi falado aqui. Eu falo em nome dos Metroviários, da categoria Metroviária Nacional. E isso é uma luta muito importante, porque nesse momento, o metrô de Belo Horizonte, ele fez 62 dias de greve e não fomos recebidos. O que nós queremos aqui é um compromisso com você, Lula. Que você possa abrir uma agenda para nós e que nós possamos, de fato, conseguir essa agenda. São em torno de 1.600 empregados que estão para ser demitidos, mas a Recife BH, que também entrou na linha e discutiu a questão da causa do transporte metroferroviário. É muito importante. A gente vira e falando, vamos colocar o Brasil no trilho, mas precisamos colocar os metroviários e o sistema metroferroviário no trilho. E isso é em nome de toda a categoria, inclusive dos trabalhadores. Nós precisamos disso, de acabar com as privatizações. Petrobras, SEMIG, Eletrobras, Saúde, Educação, Correios, que é fundamental. Precisamos, sim, acabar com isso. E a nossa esperança, Lula, está em você. E por isso, hoje, eu peço uma reunião com você para discutirmos, não só a CBTU, mas toda a categoria metroferroviária, todas as categorias que estão em sistema de privatização por esse governo fascista e misógino, por esse governo que não gosta de mulheres e não gosta de ninguém. Muito obrigado e valeu, gente. Vamos vencer Lula 2022! Parabéns, Alda. Obrigado. Por aqui, Alda. Obrigado. Parabéns, Alda. Agora é o seguinte, para falar, representando os empresários da cidade, esse cara fantástico, um dos grandes empresários, colaborador da luta, e que fez um grande feito. Eu não sei como ele conseguiu pousar um avião aqui em cima, bicho. E o avião do Lula ainda. Então, eu queria chamar aqui para falar o Mário Valadares, proprietário do Shopping Marcas, nosso anfitrião. querido Mário, bem-vindo. Boa tarde a todos, né? Eu estou muito emocionado, né? Como vocês todos estão aqui, eu estou vendo pessoas chorando aqui, né? É muito emocionante a gente estar aqui na presença do Lula e vê-lo pessoalmente e poder ter esse prazer. Eu queria colocar para vocês aqui, eu sou empresário, comecei minha vida empresarial com 30 anos. Hoje eu gero mais ou menos 6 mil empregos, né? São duas vezes a fábrica Ford que fechou lá no Sul. Isso me dá muito prazer, de dar oportunidade para as pessoas poderem prosperar e ter uma condição de vida melhor. O que sempre me admirou no Lula foi essa questão dele ter feito uma gestão nunca feita na história do Brasil. A gestão do Lula, nós tivemos a taxa de desemprego de 6%. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Ou seja, o Lula gerou emprego. Na época, os Estados Unidos, que era a maior nação do mundo, estava com a taxa de desemprego de 11%. O PIB, que é a produção das empresas no Brasil na gestão do Lula, ele foi o quinto do mundo. O Brasil estava atrás só de China, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Nessa gestão do Lula, os brasileiros tiveram uma qualidade de vida nunca vista anteriormente. Ou seja, mesmo a classe mais baixa tinha condição de viajar de avião, classe média tinha condição de ter sua casa própria, tinha condição de comprar seu carro. Essa qualidade de vida que o Lula forneceu na gestão dele nunca foi vista no Brasil. E nós queremos isso de volta agora. Então, eu sempre acreditei no Lula, eu quero apoiar o Lula, quero ele de volta. Alguns amigos meus, empresários, etc., falaram comigo, olha, o empresário não pode ter partido, não pode ter isso, aquilo. Eu falei, em hipótese alguma, eu tenho que prestigiar essa pessoa. Porque a condição que o Lula deu para os brasileiros na história do Brasil, nenhum presidente deu. E olha, eu vou dizer para vocês, tá? Não é só os brasileiros que querem o Lula de volta. O mundo quer o Lula de volta. O planeta quer o Lula de volta. Obrigado. Bravo. Olê! Que maravilha. Que festa linda. Que festa linda e que cheirinho bom de primeiro turno, hein? Olhe, para falar, em nome dos parlamentares presentes, eu chamo agora, meu amigo, pré-candidato ao Senado, Reginaldo Lopes. Bom dia a todos e todas e todes. A esse time do presidente Lula. Quero cumprimentar aqui todos os partidos e deputados e deputadas que pertencem ao time do presidente Lula, que vai ajudar o Lula a governar a partir do dia 1º de janeiro. Também cumprimentar o outro time que vai ajudar o Lula a ganhar e vai ajudar a mobilizar sempre a sociedade civil para fazer mais mudanças que o presidente Lula fez nos oito anos do seu governo. Quero cumprimentar o nosso povo que está aqui, a nossa militância. Um beijo no coração de vocês. Quero cumprimentar essa querida prefeita, encantadora, popular, democrática, que faz uma revolução aqui na cidade de Contagem, Marília Campos. Quero cumprimentar a próxima primeira-dama, Janja. Quero cumprimentar o próximo presidente. Nunca foi tão fácil escolher o presidente da República. São dois lados. O lado do ódio e o lado do amor. O lado do desemprego e o lado do emprego. O lado da submissão, do entreguismo, da privatização e o lado da soberania. O lado que quer resgatar a esperança do nosso povo, da nossa juventude. Quer resgatar a soberania. Porque não existe soberania quando o país tem 20 milhões de pessoas passando fome. E foi o governo atual que voltou o Brasil para o mapa da fome. E o presidente Lula, mais uma vez, vai retirar o nosso povo do mapa da fome. Vamos garantir alimento em abundância, de qualidade. Nós vamos resgatar as políticas da agricultura familiar. Nós vamos agregar valor na produção do país. Aqui em uma cidade, presidente Lula, industrial. Mas o governo atual, o lado da bala, fechou 35 mil indústrias. Esse governo genocida que quebrou as indústrias no país. E o presidente Lula abriu indústria. Gerou 22 milhões de novos empregos. Por isso, o presidente Lula é o presidente mais... É o candidato mais preparado para resgatar e reconstruir o Brasil. Quero aqui também contar com o presidente Lula numa grande luta que pertence ao país, presidente Lula. Que vai pertencer ao planeta Terra. É a proteção na nossa Serra do Curral, presidente Lula. A Serra do Curral é um patrimônio da grande BH. É um patrimônio de contagem de Betinho, de Belo Horizonte e Nova Lima. A Serra do Curral tem que ser preservada. Porque ali tem 42 hectares de Mata Atlântica. Ali tem milhares de pequenas minas que, se for receber a mineração, que não paga imposto, não gera emprego com valor agregado. Se ali tiver mineração, nós vamos perder milhares de pequenas minas que vão abastecer as nossas comunidades. Então, nós não vamos admitir importes alguma. Um projeto aprovado na calada da noite. Um projeto que não teve autorização do Ibama. Um projeto classificado no Impacto 6 pelo Compom. Não pode ser autorizado. E eu peço que o governo do Estado não cometa mais um crime, presidente Lula, contra o Estado de Minas Gerais. Basta o crime de Brumadinho. Basta o crime de Mariana. Que mataram vários trabalhadores. Nós não podemos aceitar. Nós queremos também dizer que nós vamos lutar. A sociedade civil que está organizada e imobilizada. E ela tem um recado. Tira o pé da minha serra. Essa é a mobilização que hoje mobiliza o país. E, por último, eu quero dizer para a prefeita. Nós também não podemos permitir, prefeita, que o contorno rodoviário, que passe na vagem das flores, porque lá é o nosso manancial de abastecimento, que alimenta o nosso povo, que é água, porque a água é vida. Então também pedimos que o governo do Estado não cometa esse crime também, porque nós não admitimos. E, por fim, eu quero aqui desejar a vocês que esse movimento aqui possa multiplicar pelas ruas, pelas redes, porque o presidente Lula é o candidato do PT, mas ele é o candidato de sete partidos políticos. Ele é o candidato de todas as centrais sindicais. Ele é o candidato do povo e o povo que vai levar suas vozes nos bairros, nas ruas, nas redes, para a gente fazer do presidente Lula um movimento que vai redemocratizar a democracia, que vai redemocratizar direitos, que vai resgatar oportunidades. E, por isso, o Lula vai falar pelas vozes de vocês, vai caminhar pelos pés de vocês e vai chegar a presidente da república com o afeto que vocês sempre tiveram ao nosso maior presidente da história desse país, que é o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero dizer para o presidente, se eu for um bom par, eu quero ser o seu par, porque nós também te amamos e quero estar ao seu lado para te ajudar a reconstruir o Brasil. Mas, acima de tudo, eu quero estar ao seu lado para realinhar o nosso processo de reconstrução do Brasil com Minas, porque Minas será a parte corajosa desta transformação. Um beijo! Parabéns, Reginaldo. Obrigado. Lula! 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 Que festa linda! Olha, durante muito tempo na minha vida, enquanto artista, comediante, o pessoal falava assim, petista! Para mim! Como se fosse um xingamento. E eu tenho muito orgulho de dizer o seguinte, eu sou petista. filiado! Filiado! E muito orgulho de chamar para falar, porque no meu partido, eu tenho uma presidenta, guerreira, que não abandonou o barco em hora nenhuma, não esmoreceu, mais do que nunca, a gente tem orgulho de bater no pé e dizer, eu sou petista, sou de esquerda. Eu quero chamar a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Obrigada. Obrigada, gente. Porque ele é presidido por mulher no meu partido. Eu boto fé porque ele é presidido por mulher no meu partido. Eu boto fé porque ele é presidido por mulher. Obrigada. Viva as mulheres! Viva as mulheres! Maior orgulho, maior orgulho de presidir esse partido dos trabalhadores e das trabalhadoras que faz história. E muito orgulho de ter essas mulheres guerreiras ao meu lado no dia a dia da militância. Orgulho mesmo. Viu, Marília, minha prefeita? Viu, Janja, minha companheira? Em nome de vocês, saudar todas as mulheres que estão aqui nesse palco. Gente, dizer que é uma alegria muito grande, viu, Gustavo? Está aqui hoje nas Minas Gerais. Essa terra que é a síntese do Brasil. E nós lançamos um movimento no dia 7 com o presidente Lula, com Geraldo Alckmin, que é um movimento Vamos Juntos e Juntas pelo Brasil. E esse movimento reúne sete partidos. Reúne o PT, reúne o PCdoB, reúne o PV, reúne o PSB, reúne a Rede, reúne o PSOL e o Solidariedade. São partidos irmanados numa causa, junto com os movimentos sindicais, com os movimentos sociais, com os movimentos populares. Recuperar esse país para o povo brasileiro. E não tinha outro Estado melhor para nós começarmos a nossa viagem, a nossa jornada pelo Brasil, caravana com o presidente Lula, que não Minas Gerais. Que é a síntese do Brasil. Aqui é o Brasil junto. Como dizia Darcy Ribeiro, Minas é o nó que foi dado no Brasil, que torna esse país uma coisa só. Então, atoa o Brasil. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui em Minas. E esse movimento foi lançado, companheiro Reginaldo, o grande deputado, líder da nossa bancada, em seu nome, eu cumprimento todos os deputados federais que estão aqui, Rogério, Patrus, não sei se tem mais algum deputado aqui. o Júlio Delgado que está aqui, cumprimento a todos. É um movimento pela democracia, pelos direitos do nosso povo e por quem quer governar de fato esse Brasil. Porque hoje o Brasil está sem governo. O Brasil não tem um presidente da República. O Brasil tem um impostor naquela cadeira. Alguém que não se preocupa com o povo, com o desenvolvimento. Alguém que deixa o desemprego crescer e que deu aos brasileiros o menor salário mínimo dos últimos 28 anos. Aliás, um salário mínimo reduzido. Enquanto que nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, nós tivemos mais de 50% de aumento do salário mínimo. Então, nós estamos num barco sem comandante. E nós não podemos continuar nisso. E ele ataca todo dia a democracia, as urnas eletrônicas, porque ele não tem proposta para o Brasil. Ele não sabe o que falar da inflação, ele não sabe o que fazer para melhorar o emprego, para trazer renda e dignidade para a nossa gente. Então, aqui, nesse grande movimento que nós iniciamos, estão aqueles que têm ligação com a história da democracia desse país, que ajudaram a combater a ditadura militar, a construir uma nova constituição e que têm o propósito de fazer desse país uma grande nação com soberania. Por isso, é muito legal estar aqui em Minas com vocês, para dizer isso e dizer, vamos juntos e juntas, nós temos todas as condições, sim, de de novo governar e ter um governo decente com Lula e Alckmin na presidência do país. E dizer da alegria que nós fomos recebidos aqui em Minas, todos nós, com uma pesquisa belíssima que saiu ontem, que coloca o presidente Lula em primeiro lugar em Minas, como está em primeiro lugar no Brasil. É isso, companheirada, é muita fé, é muita força, pé na estrada, conversar com o povo, investir nos comitês populares e que eu tenho certeza, nós vamos resgatar esse país. Voltará a ser de novo do povo brasileiro com Lula presidente. Um abraço. Obrigado, Glaze. Obrigado, obrigada, presidenta. Olha só, o presidente já vai falar, mas antes eu preciso agradecer a presença de companheiros tão importantes de luta que estão aqui conosco. Os deputados Odair Cunha, Patruza Nanias, Paulo Guedes, Reginaldo Lopes, Rogério Correia, Cristiano Silveira, Ulisses Gomes, Beatriz Serqueira, Leninha, Marquinhos Lemos, Júlio Delgado, Virgílio Guimarães, Doutor Jean e o ex-governador Fernando Pimentel. Muito obrigado a presença de vocês, obrigado por estarem na luta com a gente. Agora o seguinte, sábado, sábado teve uma coisa muito linda, porque foi lançado um clipe que lembra muito aquela campanha de 89 que muitos companheiros participaram. É o ano que eu nasci e esse clipe foi idealizado. Eu preciso de muitas palmas para essa mulher porque a gente ama o Lula, mas quem cuida dele de perto é ela, que é a companheira Janja que está aqui. Muitas palmas para essa mulher que merece demais. e que Deus abençoe muito para cuidar do nosso presidente, dá muito carinho, muito cuidado para ele porque ele precisa. E ela idealizou esse clipe e nós vamos exibir aqui sem medo de ser feliz. Pessoal da técnica, por favor, pode soltar o clipe aí. Vamos ver. Vem de dentro eu sei de novo um sentimento Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha a nossa estrela Lula lá Renasce a esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade 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 O Brasil merece Oportunidade Oportunidade De se abraçar Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Oportunidade O Brasil merece Outra vez Oportunidade Eu não estou ouvindo Eu não estou ouvindo Lula 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 Olê 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 Olá Lula 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 T arkadaş Ed Kobe O Brasil merece Lula Lula Do povo brasileiro Do povo brasileiro Olha, é importante quem jogou as camisetas aqui para afinar, pegar agora, porque quando terminar isso aqui vira uma muzuca e quem jogou as coisas daqui vai perder. É importante recolher já. Bem, queridas companheiras e queridos companheiros de contagem. É com muita alegria que eu venho a essa extraordinária cidade que eu ouvi falar pela primeira vez em 1968. Não sei se você sabe, Marília, a primeira vez que eu ouvi falar o nome da cidade de contagem foi porque é que, quatro anos depois do golpe militar de 64, os trabalhadores resolveram fazer uma greve aqui em contagem em 1968 e essa greve marcou a história de contagem e no mesmo período aconteceu uma greve em Osasco, em São Paulo, que é uma cidade muito parecida com contagem, também industrial, também é uma cidade industrial. E eu então fiquei conhecendo o contagem. E a partir da construção do PT, a partir da minha entrada no sindicato, eu comecei a visitar cada vez que eu vinha a Belo Horizonte, eu vinha em contagem. Eu queria primeiro, Marília, dizer para você que eu estava ouvindo você falar e eu estava ouvindo quase que uma mãe dizendo como é que cuida da sua família. Porque eu disse no meu discurso lá no lançamento da minha candidatura junto com o companheiro Alckmin que governar, só é possível você governar corretamente se você colocar o coração nas suas decisões. Tem gente que pensa que é possível governar, sabe, discutindo contabilidade. Tem gente que pensa que é fácil governar e é possível governar olhando apenas o número da receita e o número da despesa. A verdade é que esse país não deu certo até agora, porque as pessoas que governam esse país, ao invés de olhar para os números, ao invés de olhar para a dívida fiscal, nós temos que começar a pagar uma coisa que ninguém fala, que é a dívida social com os 215 milhões de brasileiros que precisam viver com dignidade. Vamos colocar, quando você vai fazer um orçamento, ao invés de você conversar por cima, começa por baixo, porque se você deixar o povo por último, nunca vai sobrar dinheiro para fazer nada. Quando você senta numa comissão orçamentária com o ministro da economia, com o ministro do planejamento, com o ministro de vários outros, cada um quer a sua parte. O da defesa, que é a parte das forças armadas, o do Itamaraty, que é a parte da diplomacia, o outro quer a sua parte. Como trabalhador pobre, não tem ninguém lá, nunca sobra nada para ele, é preciso então a gente pensar nele. É preciso a gente então começar a mudar. Por isso, é que eu digo sempre assim, é muito fácil governar o Brasil, se a gente colocar o povo no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Fica muito fácil governar o Brasil. Você arrecada de quem tem mais, para fazer benefício para quem não tem nada. Essa é a lógica que vale para a família. Essa é a lógica que vale para qualquer coisa no mundo. A gente precisa sempre cuidar de quem mais necessita. E a Marília estava falando aqui, e eu estava lembrando. Para construir o que ela construiu aqui com dois mandatos, é difícil. É penoso. Tem que passar pela Câmara. Precisa conversar com vereadores. Precisa implorar recursos do governador. Precisa pedir dinheiro para o presidente da República. Agora, depois que ela saiu do governo, para destruir as coisas que ela fez, é num segundo. Ninguém tem que pedir licença para destruir. Destrói. Porque a maioria dos governantes brasileiros não gostam do povo pobre, do povo trabalhador. Não gostam do povo brasileiro que rala o dia inteiro. Eu duvido que se não fosse você, prefeita, alguém ia sensibilizar como as crianças andando com plástico amarrado no pé. Só se sensibiliza com isso quem tem coração. A gente, para fazer qualquer coisa, pode fazer com a cabeça. Mas, para governar, se você não tiver a dignidade de derramar uma lágrima pela pessoa que está passando fome, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão morrendo por falta de remédio, pelas pessoas que querem viver, sabe, querem comer de manhã, de tarde, à noite, pelas pessoas que querem passear. Se você não sofrer por isso, o mundo está desgraçado. Nós temos um presidente que não chorou uma lágrima por 640 mil pessoas que morraram do Covid. Não visitou um hospital. Não visitou uma UTI. Não visitou ninguém. Pelo contrário, enquanto as pessoas morriam, ele desacreditava a Organização Mundial do Comércio. Ele desacreditava os cientistas brasileiros. Ele desacreditava os laboratórios e ainda brincava com a doença. Portanto, companheiros e companheiras, eu quero, antes de falar, agradecer as pessoas que estão aqui. Eu não vou repetir a citação dos nomes, porque todos já foram citados. Sabe, todos já vão ser eleitos alguma coisa quando concorrer alguma coisa. Mas eu queria falar um pouco com o Mário. Eu, quando vim aqui, me disseram que eu ia fazer uma atividade no último andar de um prédio. E me disseram que no andar desse prédio tinha um avião. Que era o Sucatinha, que é um avião igual ao avião presidencial, quando eu ganhei as eleições. E eu falei, não é possível que eu vá fazer um ato público com a Marília, junto com o empresário. Aí me disseram, é um empresário diferente. É um empresário que tem um shopping pra pobre. É um empresário que não tem preconceito contra o PT. É um empresário que é amigo da Marília, foi amigo do Pimentel e amigo de muita gente. Porque ele é um homem sem preconceito. Ele precisa fazer investimento. Eu queria dar uma palavrinha aqui. Quando o Lula se elegeu, o que ele está falando de... O político tem que pôr o coração na frente, antes de olhar os números, isso é muito importante. A primeira coisa que o Lula fez, quando ele se elegeu, foi levar todos os ministros numa cidade muito paupérrima, do Nordeste do Brasil, e mostrar pra eles, esse é o povo brasileiro. Não adianta ficar atrás de uma mesa, no ar condicionado, olhando números. Os políticos têm que estar com o povo, pra ele ver o que é o povo. Isso foi... Eu tive uma admiração muito grande por você, Lula. Eu, eu... Ô, Mário, você sabe que quando eu escolhi o Zé Alencar pra ser vice meu, em 2002, eu não queria vir numa festa do Zé Alencar, feita num hotel ou num shopping aqui em Belo Horizonte. Me convidaram pra vir, eu não quis vir. Eu falei, ah, eu não vou na festa daquele empresário. O que eu tenho a ver com esse empresário? Eu não vou. Mas aí, como eu acredito em Deus, alguém fez eu vir aqui. E eu vim. E quando eu ouvi o Zé Alencar a fazer o discurso dele, e contar a vida dele, e contar como é que ele sobreviveu, ele acabou de falar, eu pensei comigo, encontrei o meu vice. E uma semana depois, eu fui à Brasília, convencer o Zé Alencar a sair do PMDB, a entrar no outro partido, e foi o meu vice. E eu posso dizer com orgulho pra vocês aqui em Minas Gerais, acho que nunca um presidente da república no mundo teve um vice na qualidade que eu tive, o companheiro Zé Alencar. O Zé Alencar não era apenas um vice, ele era uma alma da mais destrona da bondade, e eu vi ele participar de debate com o empresário. Empresário que tinha três empregados, tinha medo do PT. Empresário que tinha dez empregados, tinha medo do PT. O Zé Alencar falava, você é o bobo, eu tenho 17 mil trabalhadores, eu sou dono da empresa mais importante de produção tétil nesse país, eu estou com o Lula, por que você tem medo de estar com o Lula? E ele foi de uma utilidade extraordinária na minha campanha. E eu pedi pra você ficar em pé, Mário, por uma coisa muito simples. A lógica do empresário é que ele faz um investimento. Quando ele faz um investimento, o empresário almeja retorno. Ele tem que produzir, ou ele tem que vender, e ele precisa ganhar alguma coisa pra continuar a atividade dele. Ele precisa, então, de uma coisa chamada consumidor. Ele precisa que uma parte da sociedade, ou toda a sociedade, tenha recurso para que possa comprar as coisas que ele vende. Olha, quando a pessoa tem recurso e vem aqui comprar, ele vende as coisas que ele tem que vender, ele vai ter que encomendar na fábrica mais produção. Se ele encomendar, a fábrica vai produzir. A fábrica produzindo vai gerar mais emprego. Esse emprego gera um salário, esse gerário serve um consumidor, o comércio vende mais, tem mais um emprego, tem mais um salário, e a roda da economia começa a funcionar e todo mundo começa a participar do processo de desenvolvimento do país. Não foi nenhum marxista que disse isso. O Henry Ford, ele dizia, eu preciso pagar bem aos meus funcionários pra eles poderem comprar os produtos que eu fabrico. É assim que todo empresário deveria pensar, porque no nosso governo, todos os empresários ganharam muito dinheiro nesse país. E eu tenho orgulho de dizer, o governo do PT, nós geramos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. 22 milhões. Nós aumentamos o salário mínimo em 74%. As exportações que não chegavam a 100 bilhões passaram a ser 572 bilhões de dólares que a gente exportava. Esse país não tinha reserva internacional. Nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, que é a garantia pra esse país. Esse país dizia, a dívida pública interna era 65% do PIB. Nós deixamos em 32% do PIB. Esse país, na verdade, nós provamos que ele tem jeito. Se a gente tiver capacidade de fazer as coisas corretamente, ajudar o pequeno produtor, ajudar o médio produtor, financiar o empreendedor que quer começar um negocinho, é fácil. Por isso é que eu vou te dizer uma coisa. Se prepare, porque nós vamos voltar. E você, ao invés de 6 mil trabalhadores, vai ter 8, 9 ou 10 mil trabalhadores. Lula, e a classe empresarial tem que estar do seu lado, porque na sua gestão, as empresas nunca prosperaram tanto. O Brasil nunca teve um nível de desemprego tão baixo. O que o Lula falou, as pessoas que estão empregadas, elas estão consumindo. e é uma roda e isso vai gerar recurso para as empresas crescerem. Não existe nenhuma nação bem-sucedida onde as empresas não são sólidas. Empresário trabalha, e muito, tá? Eu trabalho 24 horas por dia, todos os dias. E se não trabalhar, ele quebra, ele fecha as portas. Então, é todo um ciclo, uma roda composta de empresários e trabalhadores. Uma coisa que eu queria falar aqui, Lula, é o seguinte, eu estive pensando esses dias, né, sobre o Mandela. E eu pensei, será que o Lula pode ser o novo Mandela? Aí eu pensei melhor, eu falei, não, o Lula é muito maior que o Mandela. Porque o Lula foi preso injustamente como o Mandela. Mas o que o Mandela fez pela África do Sul? nada perto do que o Lula fez pelo Brasil. O Lula é historicamente o melhor presidente que o Brasil já teve. E os números dizem isso. E os empresários sabem disso. E os empresários vão apoiar o Lula, com toda certeza. Bem, companheiros e companheiras, olhe, ô Mário, eu tenho 50 anos de vida política. eu fui candidato a presidente em 89, 94, 98, perdi 3. Aí ganhamos em 2002, ganhamos em 2006, 2010, 2014, perdemos em 2018 por essa loucura que está aí, mas vamos recuperar esse país em 2022. agora, imagina uma coisa, gente, a cidade de contagem. Companheiro Pimentel que é economista, Luizio Mercadante que é economista, o Brasil já chegou a ter 30% do seu PIB sabe, ser extraído da produção industrial brasileira. o Brasil caiu para 11%. Contagem ainda tem 21% do seu PIB é industrial. Numa demonstração que aqui ainda tem muita indústria. Ontem a Volkswagen deu férias coletivas em São Bernardo porque não tem autopeça que vem da China. Outro dia a Ford foi embora do Brasil, outro dia a Toyota foi embora não sei para onde, ou seja, a verdade é que o Brasil que já foi um país produtor de autopeça deixou de produzir aqui. As pessoas resolveram criar o produto mundial e produzir fora e agora a gente está com empresas fechando e dando férias porque não tem chips e não tem peça para montar os carros aqui no Brasil. Então o que que nós precisamos fazer nesse país? Esse país precisa atender aos interesses coletivos da sociedade. O que que um pai e uma mãe desejam? Primeiro, qual é o sonho de um trabalhador? Ô Mário, o trabalhador ele não sonha, sabe, ele não quer juntar dólares e fazer uma conta no exterior. O que que o trabalhador brasileiro quer? Primeiro, ele, esse cidadão, ele quer ter uma casa. A casa é uma coisa sagrada, é que nem um ninho de um passarinho. A casa é uma coisa que você precisa construir por mais pequeno que ela seja. E eu queria dizer, Mário, que eu casei e morei cinco anos numa casa de 33 metros quadrados. Morava eu, mulher, quatro filhos e a sogra numa casa de 33 metros quadrados. Morei até 1979 nessa casa. Até 1989. eu só mudei da casa quando eu fui presidente da república em 79 para uma casa emprestada que eu fiquei sem pagar aluguel um bom tempo porque era meu compadre que emprestou a casa e paguei um preço por conta disso porque a imprensa não dá mole. Mas então, a gente quer ter uma casa. Depois que a gente quer ter uma casa, o que que a gente quer ter? A gente quer ter um emprego. A gente quer ganhar um salário razoável para a gente poder sustentar a família da gente. O que que a juventude quer? A juventude quer ter possibilidade de estudar, quer fazer um curso científico, quer fazer universidade e quer trabalhar. E quer trabalhar ganhando um salário mais qualificado por conta da sua formação. Olha, quem é que pode ajudar a gerar isso? É o Estado. É o governo. Depois que a gente tem a casinha, depois que a gente tem o emprego, a gente quer o quê? A gente quer ter um bom celular, a gente quer ficar na internet o dia inteiro, depois a gente quer um computador, depois a gente quer um carrinho, depois que a gente tem a casa, o carro, o computador, o emprego e o salário, a gente quer fazer um churrasquinho no final de semana e a gente quer tomar uma geladinha e uma cerveja. Mas também a gente quer viajar pra ver os parentes da gente e a gente não quer pegar 36 horas de ônibus, 40 horas, a gente quer ir de avião. E aí, Mário, quando o pobre começou a andar de avião, as pessoas mais ricas diziam que o aeroporto virou uma rodoviária. O aeroporto virou uma rodoviária. Então, tudo o que eu faço é o seguinte, eu trabalhava na Vilares, eu tinha 18 anos de idade. Você sabe que eu gostava de me vestir bem? Porque tem gente que acha que trabalhador quer comer em coxo. Tem gente que acha que a gente não gosta de coisa boa. E nós temos que dizer todo dia, a gente quer comer bem, a gente quer morar bem, a gente quer se vestir bem, a gente quer ganhar bem, e a gente quer morar decentemente. Ora, por que que a gente não pode ter as coisas que nós produzimos? Eu faço um deles, eu tenho o direito de ter um deles, eu fabrico um carro, eu tenho o direito de ter um carro, eu sou pedreiro e faço uma casa, eu tenho o direito de ter uma casa. O Estado é obrigado a fazer universidade, o meu filho tem o direito. Não tinha, o que que nós fizemos? Fizemos o ProUni, e falentamos dos fiéis e o povo, o povo pode estudar. Mário, a coisa que eu tenho mais orgulho, eu sou muito chorão, depois que você vai ficando velho, você vai ficando mais sentimental, você vai ver. Bem, a coisa que mais me orgulha é aquilo ali, todo lugar que eu chego, sempre tem 10, 12, 15 pessoas que me abratam chorando e falam, Lula, obrigado, porque eu fiz universidade, eu sou o primeiro filho ou a primeira filha que fiz uma universidade. a elite brasileira, desde a primeira escola técnica feita neste país, devolve lá, a primeira escola técnica no Brasil foi feita em 1909, na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. de 1909 a 2003 tinha sido feita no Brasil 140. No governo do PT nós fizemos mais de 500 escolas técnicas dentro do país para garantir que as pessoas mais pobres pudessem estudar. Sabe por quê, Mário? Porque eu sei qual é a diferença de um trabalhador sem profissão e de um trabalhador com profissão. Quando você não tem uma profissão, você anda o dia inteiro procurando emprego de fábrica em fábrica, de loja em loja, de comércio em comércio e as pessoas perguntam o que você sabe fazer? Nada. O que você sabe fazer? Nada. Então nunca tem vaga. Nunca tem vaga. Se você falar um pouco de tudo, também está mentindo. Não fala assim que ninguém acredita. Nem um trabalhador que sabe um pouco de tudo, nem um jogador que joga em qualquer posição. É preciso dizer o que você sabe fazer. Então, meninada, uma profissão, estudar, é a coisa mais sagrada que vocês precisam fazer nesse país. Até porque não existe na história da humanidade, não existe na história da humanidade nenhuma nação desenvolvida sem que antes ela tivesse investido na educação, investido em ciência e tecnologia para que as pessoas possam ajudar o país a crescer e a se desenvolver. E vocês, então, têm que aproveitar a oportunidade. Pare com essa bobagem de dizer eu não gosto de política. Quem gosta que vocês digam isso são os poderosos desse país. Não gosto. Quando a gente fala eu não gosto de política, a sociedade pare eleitoralmente um Bolsonaro. Se você não gosta de política, se você acha que eu não presto, se você acha que a Grecia não presta, se você acha que a Marília não presta, ainda assim, não fale que não gosta de política. Entre você na política porque o político bom que você deseja está dentro de você. Coloque para fora esse político, participe da vida política desse país, tire quem está lá e assuma você. Por isso, querida Marília, é um orgulho vir aqui falar por isso é um orgulho vir aqui falar perto de você. Eu sei quanto você foi xingado aqui. Eu sei quanto o PT foi atacado nessa cidade. Eu recebia muitas informações. O povo está xingando a Marília, chama de corrupta, diz que o partido é corrupto, diz que o Lula é corrupto. E aí uma parte da imprensa transmite como se fosse verdade. E eu, como eu sou um homem que acredita em Deus, como eu sou filho de uma mulher analfabeta que me deu dignidade, eu falei eu vou derrotar essa corda que me acusou. fiquei 580 dias na política federal. 580 dias. Preparando a minha consciência para o dia que eu saísse. E devo agradecer ao povo brasileiro, porque nunca antes na história do mundo um preso teve uma vigília de 580 dias. As pessoas gritavam todo dia bom dia presidente Lula, boa tarde presidente Lula, boa noite presidente Lula. Muitas vezes as pessoas pensavam que eu ia sair, mas eu não saí. Aí me ofereceram um acordo para sair com tonozeleira e ficar em casa. Eu falei não tenho, não posso colocar tonozeleira porque não sou pombo correio. Não tem acordo porque eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não troco o direito de andar de cabeça erguida por nada nesse mundo. Só sabe o valor de andar de cabeça erguida pobre. Quem trabalhou a vida inteira no chão de fábrica sabe o que é andar de cabeça erguida? A conquista de você poder ter orgulho de olhar de frente nos olhos das pessoas que querem se confrontar com você. E por isso eu estou aqui porque a vigília e a verdade me libertaram da Polícia Federal. eu poderia perguntar aonde estão os algozes que me acusaram? Aonde estão as pessoas que me acusaram? O que é que eles estão fazendo hoje? O que é que eles estão fazendo? Por que que a imprensa não convida eles para fazer palestra? Por que que as imprensa não convida eles para mentir? Porque a imprensa cometeu um erro de acreditar na mentira e eles mentiram todo dia todo dia todo dia todo dia todo dia era jornais eu vou contar uma coisa para vocês eu duvido Mário qual é o político que resiste a 13 horas de jornal nacional durante nove meses te chamando de ladrão eu duvido qual é o político que resiste a 680 primeira página de jornais te chamando de ladrão eu duvido qual é o político que resiste a 59 páginas das primeiras capas das revistas te chamando de ladrão sabe por que que eu resisti? porque não fui eu foi vocês que resistiram e vocês que acreditaram que era possível a gente dar a volta por cima então companheiros e companheiras eu quero eu quero que vocês saibam que eu vou sair daqui muito mais animado eu vou sair daqui muito mais sabe com certeza de que esse país vai mudar e eu não quero muito Mário você conversa com os amigos empresários você fala porra cara o Lula não quer tomar nossa fábrica o Lula não quer tomar o nosso lucro o Lula quer emprego para os trabalhadores o Lula quer salário justo o Lula quer respeito se o cara tiver casa tiver emprego tiver estudando se os filhos tiver tranquilo em casa a gente vai diminuir a bandidagem vai diminuir assalto vai diminuir a violência e aí a gente vai viver muito mais feliz Eu acho que os empresários não podem ter uma memória curta do que foi a sua gestão e o que gerou de progresso e de crescimento para as empresas foi uma época onde não só nós empresários mas os brasileiros tinham orgulho de falarmos que eram brasileiros principalmente no exterior nós éramos bem tratados nós éramos respeitados nós éramos uma nação de primeiro mundo isso ninguém o Obama o Obama uma vez ligou para mim agradecendo presidente Lula eu quero agradecer a você porque Nova York só está sobrevivendo por causa dos brasileiros que estão comprando aqui eu sei eu sei o que a gente era respeitado as lojas em Miami estavam admitindo só pessoas que falassem português isso o gente só para vocês saberem nós já viremos uma nação que era referência a gente era motivo de orgulho na China na Rússia na França na Alemanha na Argentina no Chile a gente era referência o povo brasileiro era tratado como se fosse rei nós agora somos tratados como se fôssemos paira porque está tudo errado nesse país nós temos um presidente desvairado que só sabe mentir que só sabe contar mentira que só sabe fazer fake news então gente é o seguinte não pense que sou eu que for resolver levanta a cabeça porque quem tem que resolver isso é uma coisa chamada povo brasileiro e dentro do povo brasileiro o povo de contágio então meus amigos e minhas amigas eu quero me despedir de vocês dizendo para vocês que eu sou um homem que creio muito em Deus eu sou um homem que nasci de uma mulher analfabeto minha mãe nasceu e morreu ela não sabia fazer um óculos mas ela sempre dizia nunca baixe a cabeça se você baixar a cabeça os outros montam em cima do teu pescoço e eu aprendi eu aprendi a fazer as coisas quando eu era presidente que eu tinha alguma dificuldade Marília você sabe o que eu fazia quando eu tinha dificuldade na presidência eu falava eu vou conversar com o povo por isso eu fiz 74 conferências nacionais 74 conferências nacionais para a gente extrair da sabedoria do povo as políticas públicas que nós colocamos em prática o crédito consignado por exemplo foi de uma reunião com a CUT a política de pequeno e médio produtor porque se a gente não garantir que o pequeno e médio produtor produza no Brasil nós temos quase 4 milhões e 70 mil propriedades rurais até 100 hectares essa gente que produz feijão essa gente que produz milho essa gente que produz que cria galinha que planta pepino que planta cebola que planta alho essa gente que produz quase 70% do alimento que vai na nossa mesa eu sou amigo do brairo macho ele é um dos grandes produtores de soja desse país mas ele não criou uma galinha caipira porque se ele criar vai arrancar a semente da soja dele ou seja ele é um homem rico exporta soja mas se quiser comer um quiabo ele vai comprar do pequeno e médio produtor se quiser comer uma galinha tranquila uma galinha ao molho pardo uma galinha com quiabo ele vai ter que comprar do pequeno produtor por isso é que nós precisamos incentivar os pequenos e médios produtores rurais desse país com financiamento e nós precisamos também como nós fizemos nós fizemos uma securitização para o agronegócio em 2008 89 bilhões a gente fez a securitização se não todos eles estavam quebrados eu duvido que o Bolsonaro fez pelo agronegócio 10% do que Lula e Dilma fizeram nesse país agora se eles não querem votar na gente é por outra razão é porque eu vou distribuir livros na escola e ele quer vender armas ou seja ele não fala a palavra educação ele não fala a palavra livre ele não fala nada ele só sabe falar em carabina fuzil, pistola carabina, fuzil, pistola e eu quero dizer esse país não precisa de arma quem tem que ter armas são as forças armadas para defender a gente e a polícia para aprender quem quer importunar a vida do povo na sua tranquilidade esse país está precisando é de mais escola é de mais hospital é de mais livro é de mais cultura porque veja nós vamos se prepare porque nós vamos fazer uma revolução cultural nesse país Bolsonaro não gosta de cultura ele acha que é artista é tudo comunista ele acha que artista é tudo bagunceiro ele acha que artista é tudo antifamília ele acha que artista é tudo antievangélico não artista é artista e o artista é capaz de conduzir a sociedade a pensar corretamente a enxergar o que antes a gente não enxergava porque nós vamos fazer uma revolução cultural nesse país fazendo com que a cultura se transforme numa indústria geradora de emprego numa indústria geradora de sabedoria de conhecimento e é por isso gente que se prepare porque 2 de outubro está aí e algo vai acontecer nesse país algo vai acontecer o Mário vai voltar a ganhar mais dinheiro os empresários vão ganhar mais dinheiro vocês vão ganhar mais salário vão ganhar mais educação vão ganhar mais saúde e vamos ganhar mais prazer de viver nessa imensa pátria chamada Brasil um abraço companheiros e até o dia 2 se Deus quiser olê 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 coisa linda o 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